Aries, horóscopo do dia para o signo de Ares. Apesar da lua seguir infernizando seu inferno astral, hoje pode correr tudo numa boa se puder curtir seu cantinho e até se isolar um pouco das outras pessoas. Com o fim do ano chegando, ariano reserva um tempinho para diminuir o ritmo e repensar algumas coisas, tomando decisões para iniciar o próximo ano com o pé direito. A boa notícia é que a lua se entende com Netuno e avisa que há chance de descobrir algo que nem imaginava. Se confiar em sua intuição, a entrada de Mercúrio em Capricórnio também pode dar uma ajudinha na carreira. Apesar do dia de folga, quem não anda muito contente com o serviço, pode ficar sabendo de uma nova vaga ou talvez um bico extra. Se anda pensando em trocar de emprego, espalhe a notícia, peça indicação a colegas. Sim, peça indicação a colegas que estão bem posicionados. Eles podem muito te ajudar com a ajuda de Saturno, entendendo mil maravilhas dessa noite. Os amigos podem ter papel fundamental. Nessa semana, os amigos podem te ajudar muito mais que você imagina nos assuntos de coração. Trabalho e dinheiro, tanto para quem já encontrou só uma gêmea, para quem também está só. Palpite do dia, 01-3282. A cor é amarela. E para você de Ares que está solteiro, afinidade amorosa. É total com gêmeos, libra, peixes e leão. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti